Em Boa Esperança, no sul de Minas, funcionários de um posto de combustível apagaram chamas de caminhão carregado com aves. Já um empresário de 58 anos foi morto a tiros no meio da rua. A polícia busca pelo suspeito. Confira com o repórter João Vitor Emanuel. Um caminhão carregado com filhotes de aves pegou fogo próximo a um posto de combustíveis no centro de Boa Esperança. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo com chamas na parte superior faz a volta na rua e entra no posto. Frentistas perceberam o incêndio e sinalizaram para que o motorista entrasse, conseguindo apagar o fogo com a água de um lava-jato. O incêndio começou no sistema de aquecimento das aves, danificando a parte elétrica. Embora alguns filhotes tenham morrido por causa da fumaça, muitos foram resgatados e retornaram à granja. Graças à ação rápida dos funcionários, não foi necessário acionar os bombeiros. Em outra ocorrência, no bairro Belo Horizonte, um empresário de 58 anos foi morto a tiros. A polícia militar foi acionada por um vizinho que encontrou o homem caído com ferimentos no tórax e na cabeça ao lado de seu veículo. A perícia constatou pelo menos cinco perfurações. E testemunhas relataram que o crime pode ter sido motivado por uma dívida financeira. O carro da vítima, que apresentava um projétil alojado na lataria, foi apreendido junto com o celular. A polícia continua as buscas pelo suspeito que fugiu após o crime.